E aí pescadores e pescadoras, turma é o seguinte, aqui é o Rodrigo Zuri, tô na pousada do Júnior e hoje nós vamos fazer um tour aqui pra mostrar pra vocês como é que é a estrutura da pousada. Bora lá? Ó, então é o seguinte, a pousada é uma pousada que funciona com o sistema de chalés, então são vários chalés que você vai alugar, um chalé pra duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas e os preços variam aí de acordo com o tamanho do chalé que você aluga. Então, vamos chegar pra pousada aí, vocês estão com cuidado. Do outro lado ele tem uma porteirinha, dependendo do tamanho do carro, se tiver vindo com o barco, você pode ir pela porteira ali. O primeiro que você vai observar aqui na pousada é que o ambiente ele é muito receptivo, ele é muito aconchegante, ele é familiar, tem muito passarinho, é muito verde. É tudo muito bem cuidado, assim, dentro da simplicidade de um ambiente mais rural. Chalé 5, ali tá o teu, tá arrumando as coisas, sempre varrento, sempre tirando lixo, sempre deixando tudo arrumadinho, né? Se você virar aqui, você já desce, já direto pra represa, tem um braço aqui, é o braço da pousada, que já te dá acesso pro leito ali, é mais ou menos um quilômetro de distância, acho que não chega nem a isso quase. Beleza, a gente vai enxergando aqui, ó. Ó, mais outro chalé, esse aqui tem até uma duchinha, ó, né? Tem chalé, esse tem churrasqueira, tá? Olha que legal o ambiente, como é que é. Verdinho e tal, mesmo na época de ser que a gente tá agora, tem regador, vou deixar a grama bem verdinha. Tudo no maior carinha aí, ó. É, ó, mais um chalé, chalé 6, chalé 13, 11, são vários chalés, se não me engano são cerca de 18 chalés, sendo que alguns deles já são alugados pra pessoas que moram aqui. Então, por exemplo, eu alugo um chalé, eu sou guia aqui, tem um chalé fixo meu, tem um chalé do Paulinho, é, e é isso. Ali embaixo, por esse caminho aqui, ó, a gente tem o restaurante do Branco, que é super legal, é, tem vários, vários tipos de refeições ali, tem prato pronto, você tem, aí, carne bovina, suína, frango, você tem também, é, uns petiscos, batatinha frita especial do Branco, mandioquinha, você tem também a nova batata dele com camarão, várias coisas, super atendimento, bebidas, etc. Depois o Branco vai apresentar melhor o restaurante pra gente no outro vídeo, que eu vou deixar marcado aqui no card. E aqui a gente vem chegando, ó, tem recepção, tá aqui, a turma da pousada tá aqui. Vamos chegar aqui e bisbilhotar no meio da reunião da turma aqui. Bom dia, gente, nós estamos fazendo um vídeo tour aqui da pousada. A turma da gerência tá aqui, ó, o Yara, o Júnior e a Rose aqui na recepção, tá, prontos pra receber aqui todo mundo. O Leandrão tá aqui fora, aqui, ó. O Leandrão faz o transfer da turma aí que vem aqui na pousada, então tá as ordens também aí pra poder fazer essa logística pra gente aí, trazer a turma aí, trazer e voltar. Show! Valeu, Leandrão! O carro do Leandrão, as ordens aí, um sedã top, espaçoso, confortável, tá, pra receber vocês aí. Muito bem, aí vamos chegar aqui, ó, o chalé do Júnior, ali mais à frente. Temos o meu chalé aqui, tá. Vou pegar, cadê o Azuri? Olha o peixito. Tá aqui. O peixito tá aqui embaixo, aqui. Pra poder atender vocês aqui. E eu vou deixar um outro card, um outro vídeo fazendo tudo o peixito, pra vocês conhecerem ele melhor, os detalhes dele. Beleza? Vamos chegar aqui. Aqui nós temos uma pessoa muito especial da nossa equipe de operação turística, que é a Rafaela Morcaro. Epa! A Rafa tá aí também, hein? Atando umas iscas de fly. Pesca, faz isca, rastela. A gente faz tudo aqui. Faz tudo. Top! Chegando, aqui tá no chalé deles. Vamos invadir. Tô com vontade aí. Ó, aqui tá meu parceirão, meu brother, que fez o convite pra eu vir. Me deu a oportunidade de vir aqui operar. Não foi de hoje, tem muito mais tempo que ele já me convidou. Que é o Paulinho? Bom, demais. Nós estamos invadindo aqui, fazendo um tour pela portada. Legal. Então, o Paulinho tá aqui pronto pra atender todo mundo também, né? Com o Pato Bravo, super best boat dele. Aí depois a gente vai fazer, ele vai fazer um outro vídeo com o tour pelo Pato Bravo pra explicar pra turma o barco inteiro, tá? Tudo, navegação e tudo mais. E aí a gente bota pra acionar pro YouTube dele. Eu vou deixar aí o linkzinho aí na descrição pro YouTube do Paulinho, pra vocês acessarem também. Fechou? Aí vamos andando aí. Paulinho, a gente tá... O seguinte, né? Seu barco cabe duas pessoas, pra pescar com tranquilidade. Meu barco cabe duas pessoas, pra pescar com tranquilidade. E aí a gente consegue receber um grupo aí de quatro, cinco pessoas. Até seis, gente. Consegue. Fazer um revezamentozinho nos barcos aí pra poder atender essa turma. E tem outros guias também aqui na pousada. Tem o Edinho. Sim. Tem algumas outras pessoas chegando aí também. Pra fazer, compor essa aqui. Tem um outro rapaz que tá, ó. Tá válido essa semana aí. É. O Gustavo, que provavelmente vai agregar aí no time. A gente vai fazer um outro vídeo com a equipe inteira também, apresentando toda a turma. Né? É a estrutura do restaurante do Branco, também vai vir outro vídeo, como eu mencionei anteriormente. Show! Então é isso aí. Depois a gente vai entrar nos chalés, pra poder mostrar os chalés aí pra vocês aí, que vocês podem ficar hospedados, as acomodações. Tchau.